Vídeo novo silenciano, estou buronária, estou aqui na quebrada, hoje é sabadão, sábado de manhã Na realidade hoje eu não consegui dormir, né, sexta-feira Acredito eu, é porque eu dormi, eu treinei de noite, né E não sei, estou treinando de dia, inventei de treinar à noite, fazer esses dois treinos Acho que o meu metabolismo acelerou, utilizei pré-treino também Então, a ideia, né, vamos sempre focar, tentar ir fazer o primeiro treino de manhã Já acordar, fazer o primeiro cardio e o treino Segundo cardio do dia é plus Então é isso, eu gosto de fazer o cardio na rua, como todo mundo viu, preparação inteira Foi nesse mesmo destino que eu estou fazendo agora, sabadão Mais um dia de luta aí, e bora Hoje eu vou filmar tudo pra vocês, aí vamos voltar com força total pro canal Mostrar um pouquinho da rotina, voltar um pouquinho a essência Em busca do shape nesse lugar, velho, pra cima, pai Nem mostrei, né, mas igualmente eu fiz uns 50 dias Eu tô correndo com a cinta Eu particularmente gosto, né, só nos cardio, né, tem gente que usa isso aqui o dia inteiro Mas eu só passo produtinho, termofluído, só nos cardio também, né E faço cardio com termofluído, mano Tudo que vem pra fazer o plus, vou voltar pras massagens Lembra que eu fiz uma chama clínica aqui perto, na realidade eu recebi até uma mensagem De uma clínica, segunda-feira eu vou correr atrás disso aí Cardozinho na rua Tem pessoa que não faz cardio, né Eu muitas vezes, né, não fazia cardio Mas tem que fazer, mano, eu sempre corri corrida de rua, né Mas eu corria um ano, o outro ano parava Corria um ano, o outro ano parava Sempre falo que vou voltar e nunca volto Mas, cardiozinho finalizado, 30 minutos aí de exercício Tá bom, primeiro dia Vamos dar 4km Cardozinho em jejum Aquele cardio na quebrada, zona leste Que era a Lux, quebrada, Jardim Verônia Uns garotos Mandar um salve aí pra todo mundo da região Primeira refeição, eu fiz uma potão de salada ali Mandei pra dentro Ainda a primeira refeição, né Usando 150g de carne vermelha Com 100g de arroz, velho 100g de arrozinho que nós fizemos aí, ó Então, primeira refeição Pós-card de jejum Arroz Bifão E é isso aí, rapaziada Segundo cardio do dia Tô fazendo aqui na quebrada Vim até aqui, deu 2.4km, né E já, já Já, já não Só dei essa brisa aqui Peguei a câmera E voltei São 6h30 Segundo cardio do dia completo Tamo junto Ó o nosso posto Segundo cardio aí, felaz, ó Pega a visão Tomate Cebola Ouvão Caipira Silve caro pra caralho, hein Mas é bom Só agora Fala, rapaziada Domingão Tô indo ficar com a véia São 7h30 da manhã E vou ficar até a tarde com ela, mano Tamo aí no revezamento com os familiares, né E eu vou chegar cedo lá Pra cuidar da véia que ela tá no quarto Então é isso Domingão Acabei dormindo cedo também No sábado, né A parte de ver a véia Segunda-feira chegou, felaz Tamo junto Treinando aqui Mano, peço perdão Que não tem muito conteúdo pra vocês, né Foda Minha rotina tá essa Academia Treino Mercado Meu parque de diversões E tamo aí, né Tamo seguindo forte Queria agradecer todas as pessoas Que mesmo assim tão me acompanhando Desde do zero, né Dos primórdios lá Eu evoluí pra caralho E tamo aí Tamo a fase do canal Fase da minha vida E eu tô muito feliz Em compartilhar isso com vocês Mesmo a situação sendo difícil Porque minha vida é isso Minha vida é ligar a câmera E mostrar o que eu faço Muita gente me julga Muita gente me apedreja Mas se eu não gravar o que eu faço Acho que minha mente explode Não é certo eu andar de Lamborghini Gravar, né Entre aspas aí Ostentar E não gravar os momentos difíceis, né A vida não é só momento fácil, não Às vezes a galera me julga Mas tá difícil, né Minha mãe tá lá no quarto Me surgem diversas dúvidas, né O que eu faço com ela Hoje eu vou conversar com minha família Porque ela não tá tendo evolução lá Antes que julguem, né O hospital Não é ruim, cara Não é ruim O problema é ontem, domingo Ontem eu fiquei Dez horas com ela lá, né Entrei cedo E saia tardezinha E eu pensei que ela ia morrer Comigo, né Porque eu não sou médico Não sou enfermeiro E ela tá tendo muita crise, né Que chama Com essas pesquisas aí O Bronco Cara, fecha tudo o pulmão dela E ela fica com crise Eu não sei o que eu faço, mano Eu falo, mano Minha mãe vai morrer na minha frente aqui Não tinha médico ontem, domingo, né Então eu não sei Conversar com meus parentes Primeiro eu vou conversar com meu pai, né Meu pai e a mulher dele Apesar dele estar muito afastado de mim É o ancião da minha vila, né Então eu devo muita satisfação a ele ainda E ele é uma pessoa que não faz por maldade esse afastamento, né Ele tem os problemas dele lá Tem a vida dele Mas eu vou conversar com ele E ele tá junto comigo aí nessa Não tá, né Mas vou lá conversar com ele Vou ver o que eu faço Depois eu converso com meus outros familiares, né Tem uma tia minha que tá indo todo dia Tem um tio meu, marido dela também Meu irmão Meu primo, né Que tá tomando conta do meu site também Ajudou, salvou minha mãe Tem minha prima também Que tá Então é isso, galera Vou tentar deixar os problemas de lado agora Cheguei na gym Cheguei no ginásio E vamos treinar, né Treinar aqui Minha velha não gostava quando eu não treinava Acho que hoje vou fazer um quadríceps de leve E um músculo Não sei o que eu faço Peito Peitão Ah, quadríceps e um peito e cardio Vamos arregaçar hoje Fiz um treininho de perna Completei com treininho de peito Acabei de finalizar um cardio também É isso pra casa agora Me arrumar Dar um pulo no hospital Pra faculdade Pode parar, né, Celeste Ponto a academia aqui que tem natação, velho Acho que vou começar a fazer natação também, né Já elimino um cardio já, natação Parte o casa Acabei de chegar em casa Olha só como eu separo minhas paradas agora A minha saladinha como que é Separo tudo assim, ó Tudo lavado, né Tem que me adaptar, né Opa! É importante ter salado Salado, salada de couve E por aí vai, ó Eu deixo tudo Eu compro todas Já lavadas, né Já picadas, já só É um modo solteiro de sobreviver E comer saudável, né Salada é importante Principalmente nessa fase aí, né Onde você ingere alto A quantidade de proteína Blá, 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 blá Aí, ó Já tá lavadinha Cheirosinha Bora pra dentro Nunca mais eu pego o elevador nesse hospital, velho O elevador travou, cara Esses dias comigo Eu vou de escada Minha véia tá no sexto andar, né Depois de ter agilizado tudo Vou ficar um pouco com ela Antes de ir pra aula Vamos ver como ela tá, né, cara Vamos conversar com ela Vamos ver como é que ela tá Se ela tá podendo conversar Ontem eu fiquei dez horas com ela aqui Ela não tava bem Depois ficou boa Depois ficou ruim Tá nisso Tá uma luta Verdadeira guerreira, né Mano, esses dias eu errei, velho Eu pensei que o andar dela Era o quinto, mano Aí tem uns caras Problema mental, mano Porra, levei um susto, cara Os caras ficam presos ali Não sei por que é a brisa, não Levei um susto Então é isso Escada ali até o sexto Bora Bora, mãe Esteja melhor hoje, né Pega a visão, fellas Hoje é terça-feira Tamo aqui Fazendo uma Enfeiçãozinha, né Fazendo uma refeição, não, né Cozinhando uma batata doce Carne moída Vou experimentar a minha primeira Carne moída da vida Vou fazer também Uma purezinha de batata doce E aí os caras aí gravando O PIVI TV Só bora, pai Esse é o Chilis Tordale Só bora É um prazer E aí, pai? É uma honra Vamos fazer card hoje, Jum? Nunca fiz card, mano Mentira, eu faço card sim É que ele fica me zoando Que eu tô fazendo card Mas eu faço card, mãe Tem que fazer card, pai, né Não é não? Eu nunca gravou, Cê É Nossa, eu sou o cara mais atlético Desse mundo Tem que fazer card, pai Partiu Vamos lá Tomamos estimulante Esperar essa batata ficar boa E é nóis Mano, pega a visão na carne moída Que eu fiz, brother Cê é louco Pesadelo, mano Acabamos de fazer um cardzinho de jejum Trouxe até marmita agora, pai? Pode, que feio Que coisa é essa, velho? Dá uma Pita, minha mina colocou Esse tema Porra, tava até faliz O cara tava metendo Marmita, fazendo pizza Então gravamos um videozinho PlayBTV Gravamos um videozinho Fazendo card em jejum, né E logo menos vai ter treino também Treinozinho de bíceps e tríceps Não sei qual que é Vai querer treinar o que, pai? Pode ser um bíceps, né? Ou dá pra meter os dois, né? Os dois, os dois Dá sim É a minha rotina de treino Então vamos comer aqui Partiu É nóis É isso aí, rapazela Finalizando o treino aqui De ombro, né Gravamos um play de BTV Pedizão na câmera O Maxwell aí Gostou do treino de ombro? Pra caralho Apesar de ter levado Uma aguada na cara Aguada na cara Mas foi legal O moleque tava fazendo Um exercício Com o olho fechado Concentração Tem que fazer isso No Big Joe Não, Big Joe é Z Então é isso aí, galera Finalizando o treino de ombro Mano, eu já dou ideia pra vocês Acabei de receber Um e-mail urgente, mano Mano, eu não entendi nada Recebi um e-mail hoje Falando que minha colação Seria hoje, né Só que eu tinha Não tinha vaga Pra minha colação em agosto, né Tinha jogado meu pro ano que vem Eu falei, mano Como é que minha colação Vai ser hoje Recebi um e-mail hoje Tipo, do nada Minha mãe Era pra ela estar presente Não tem ninguém pra chamar Às vezes a galera fala Pô, o Togoro deve ser Tem vários amigos, né Pô, não tem ninguém pra chamar Eu liguei pra minha irmã Ela falou que vai, né Não sei Tem meu primo também Que tá aqui Que salvou a minha véia, né Chamei ele Vai comigo Mas Tem vocês aí Que vão ver o vídeo Então eu ficaria muito feliz Aí, colação de grau Educação física Curso terminado Mas eu queria colar grau No final do ano, né Pra minha véia estar presente Acho que é a sensação única, né Vai ver seu filho colando grau, né Com aquele diploma lá Mas vai dar tudo certo Eu vou mostrar o videozinho pra ela Vou mandar uma homenagem pra ela E vai ser legal Tamo junto É nóis E, pai, tá na onde? Aqui, sei lá O que você veio fazer aqui? Eu invito a fumatura Aê, paizão É nóis aí, ó Você pediu o que pra comprar? Um coxinha Caralho, eu esqueci minha marmita Paz, acredita? Os caras tacou Coxinha, empada Pediu quantas? Duas Porra, viado E pode assim Tenhamos a abertura oficial Dessa nossa excelente solenidade Ao desenvolvimento da profissão Ao desenvolvimento da profissão Para promover o bem-estar Para promover o bem-estar E a evolução da sociedade E a evolução da sociedade 2, 1 Parabéns por Mago Epa, já comeu no rodízio japonês? Já ouviu falar, já? E você não quer, peixe cru não quer não? Eu não Tô com o meu primo aí Já comeu o peixe cru de boa? Já É ruim, pai? É ruim demais, mano É o quê? É muito ruim O que é isso aqui? Peixe, porra Cru? Não Parece Grilhado Eu não tenho, não dá Vou comer tudo Falar que sua mão é ruim, pai? Você vai morrer Por quê? É melhor Porque ele tá com Comeu nada, hein, pai? Eu não tomei essas coisas Porra Olha, deixou tudo aí, né? Comeu só um pouquinho De grelhado Os caras aí eu comi sozinho, pai Um outro morto ali, ó Morreu Tomamos prejuízo dessa vez, hein? Um soldado ali morreu Com o outro soldado morreu Então aí, tentando Negócio de corqueira, né? Hambúrguer, batata, coxinha Não é cru Não é cru, é grelhado Você foi no mercado 11 e meia da noite? Não Tá com sono? Caralho, você vai falar que você tem 50 reais pra comprar o que você quiser Mentira É, tem 50 então, pai Se você quiser comprar, pode comprar Eu não quero mais nada Se eu tiver só enviado Não, pra comer amanhã Vou querer uma coisa então, só Que coisa, só Vou ver lá Não, tem 50 real, pô Dá pra comprar bastante coisa O que você tá levando aí? Essas coisas O que que é essas coisas aí? Você não deixou eu pegar o Doritos maior? Não, ele queria pegar um Doritos de 20 conto Pra levar pra escola ainda Claro Porra, já tá levando aí um Doritos Aí ele ia dividir com ninguém Você ia comer tudo Olha, que viado, mano Queria fazer graça pros outros Porra Tem que dividir, caralho E daí eu que dei ideia de levar um bispo pra casa E um laca Laca social, não vai dividir não Ô, pai Caralho, essa hora é o horário de vinho aí, pai? É a hora que eu saí da loja Caralho, você vai comprar o quê? Chocolate, né, velho? Dá dieta, cara Olha, olha É dele aqui, ó Tô falando, ele é de escrita conta pra eles comprar o bagulho E ele comprou isso aqui, ó Em vez de comprar um rango moço É, de comprar um rango moço É nóis, caralho Tamo junto, falou É isso, ele não Eu tô maior que ele, não tô, não? Fala se eu não tô Não Não? Ou ele tá inchado, se não Tá inchado, né? É, galera Agora Na correria, né Mesmo chegando tarde aí, ó A gente foi comer, né Depois Comemorar aí Uma E quarenta da manhã E eu fazendo Nossa Mandioquinha aqui, né Vou fazer ela Um purêzinho Acostumei a comer agora Tava enjoado de arroz já, né E Ó, já tá boa já, ó Boa pro abate Só essa parte do meio Que algumas tão duras, velho Não sei o que que é, não Deixa eu comprar elas errado A parte do meio tá dura Mas a restante tá boa Ó Vai dar certo Vou desligar aqui Fazer aquele purêzinho, ó Eu já fiz, né Deixei na tapóiazinha aqui Amanhã eu ponho na geladeira Quando acordar É, mano Cozinhar cansa, cara Também Minha saladinha aqui Meu queijinho branco Cozinhar cansa As coquinhas zero Os ovos A saladinha Tô fazendo tudo do meu jeitinho, cara Jeito diferente, né Do meu jeito Eu já sei fazer muita coisa Que eu não sabia, né Tá fazendo tudo do meu jeitinho, cara Tô pensando até em comprar Outra geladeira Pelo fato de não ter água gelada Não ter espaço, né A clara de ovo também Consome muito espaço Mas eu não sei onde eu colocar Minha geladeira também tá cheia De mistura Graças a Deus, velho Mistura pra tudo quanto é lado Vamos comer agora, né Senão Vence É isso aí, galera Estimulante Bateu Partiu Treino Treinar Guarda o jejum E hoje é quarta-feira Os belpa Ô, B A carenda Gente do céu O Bzinho Tô tomando soluzinho Quando voltar A gente vai dar um rolezinho Não é mesmo, B Dá um rolezinho na rua Paquerar as minazinhas Paquerar Chegar nas minas Chegar com as minazinhas Mostrar seu pau Seus piu-piu Rapatinho Só pra ela Mostrar seu darinho O B é muito O B tá muito fedido Mesmo da casa Dá um banho Né Gente do céu Então é isso, galera Peraí, teino bateu É isso que tá salvando Minha mãe, a minha velhinha ainda tá lá O Foca tá olhando Vou deixar o meu condicionado ligado É isso aí Consegui ir pra escola, rapaz? Eu perdi minha chave Perdeu sua chave? Mas é, fecha o portão aí Sabe aquela sensação Que eu acho que eu tô fazendo tudo errado Olha meu carro como tá Todo sujo Todo batido Todo... Minha casa Toda... Tênis pra um lado Tênis pro outro Minha mãe sempre me falou Filho Quando você ser organizado Você vai conquistar o mundo Acho que tá na hora De eu aceitar essa crítica da minha mãe E mudar, né, cara? Tô fazendo tudo errado, eu acho Meus horários Pô, tem horário pra caralho E eu vivo com pressa Tem horário, pô Minha única obrigação é editar vídeo Que eu edito de madrugada Ir pra faculdade, estudar E gravar pras empresas Se for ver Eu tenho oito empregos aí, né? Que são oito empresas pra gravar Oito empresas pra cuidar do marketing Mas, pô Eu preciso ser mais organizado Eu preciso ter tempo Separar tempo pra isso Tempo pra aquilo Isso é uma dica pra vocês também, velho Às vezes você tem... Pô, trabalha, estuda E fala que não tem tempo É só organizar pra treinar, cara Ah, eu não tenho tempo pra estudar Pra concurso público É só organizar, cara Eu tô nesse dilema Tudo meu tá desorganizado Meu carro nunca foi... Pô, tem... Tem rodo, mano Tem tudo Tem perfume Tem água da semana passada Tem papel Eu tô sendo mais organizado Tô fazendo tudo errado Tô fazendo tudo errado Meu carro é tudo sujo Não pode ser assim, velho Carro todo abatido Tô falando que eu vou trocar de carro Já tem um tempo Tô falando que eu vou no dentista Já tem um tempo Tô falando que eu vou Começar minha preparação Mas eu tô mal organizado A minha vida Como é que eu vou Colocar esse desafio na minha vida Mais um problema Mais um desafio Minha mãe é no hospital Não consigo ficar com ela lá Dar um desespero Não sei o que eu faço Tô fazendo tudo errado Quando a gente faz isso Conselho aí Acho que eu tenho que parar tudo O que eu tenho que fazer Parar uma semana E refletir Onde eu quero chegar Quem eu sou E o que eu tô fazendo Pra chegar no meu objetivo Eu sempre falo isso nos vídeos Mas eu mesmo tô errando Tô errando Tô falando tudo errado Tô totalmente desorganizado Com o horário, com o tempo A única coisa que tá tendo certo é treino Cheguei na academia Esqueci dos problemas Tendo igual um búfalo Bíceps, tríceps Cardio Tudo completo Os meus horários estão tudo Tenho compromisso agora Da minha empresa de roupa Tô emitindo certificado digital Tô me enrolando com o tempo Consigo cortar o cabelo Tem tempo pra cortar o cabelo Mas é responsável O que tá me atrapalhando Um pouquinho também É essa responsabilidade Eu perdi uma hora Pra ir pra faculdade E perdi uma hora pra voltar E ter mais ou menos Quatro horas de curso São seis horas do meu dia Com a faculdade Então eu tenho que mudar um pouquinho isso Ou eu mudo de faculdade Pego a faculdade mais perto Ou eu mudo de casa Não sei o que eu faço Eu preciso tomar decisão logo Minha mãe Quando voltar pra casa Se Deus quiser Ela não vai poder subir escada Então um apartamento Pra ela Pra nós Seria muito Mas e o dinheiro E aí Conseguiram mal pagar Pra arrumar meu carro Pé no chão E vamos refletir Essa semana Quarta-feira Eu vou tirar esse final de semana Pra eu refletir O que eu tô fazendo da minha vida O que eu tô fazendo tudo errado Uma boa oportunidade pra você Parar tudo o que você tá fazendo E refletir Você tá sem emprego Você tá Porra Problema no seu relacionamento Problema com seu filho Problema com sua mãe Problema pra pagar Conta Débito no cartão Parar tudo o que você tá fazendo Pô Você tá por um cartão Indo pra balada Tá com problema familiar E pegando outras minas E aí Quer resolver o problema Da sua mulher Como? Fala pra mim Quer resolver o problema De quitar o seu cartão Como? Indo pro rolê? Não Então estamos fazendo tudo errado Eu Tanto eu quanto você Então vamos parar tudo o que a gente tá fazendo Esse final de semana Vai ser o dia E a semana, né A partir de amanhã Hoje, já agora Eu vou chegar em casa E vou fechar meu olho E falar Cara, pra onde eu tenho que ir? Eu quero ser isso O que eu tô fazendo? Tô totalmente desorganizado, cara Quero ter um consultório de nutrição Quero montar minha academia Mas e aí? O que eu tô fazendo pra isso Chegar lá? Tô fazendo tudo errado Essa desculpa aí De tá com problema E não conseguir competir Também é uma desculpa Tudo a gente arruma desculpa, né Tudo, tudo Na vida Eu não vou Porque eu já tô fodido Eu não vou por causa disso Daquilo É desculpa Eu acho que nós Temos que parar com a desculpa, né Tanto eu quanto vocês Fala Então vamos pra casa Comei aquela refeiçãozinha Que eu fiz ontem E bora pra frente Que é pra trás, hein, gente Ontem eu fiz minha mandioquinha, né Deixei aqui no Na paradinha Daí a pouco eu vou colocar ela Pra gelar, né Terra bagunça aqui, ó Quando eu falo de desorganização Olha isso Cara, eu não consigo Desorganização em casa, velho Olha isso Olha pra mim Olha isso Isso aqui é do meu primo, viu O bicho que gosta Com o Todd Eu tô morando com o primo, né Foi ele que salvou a minha mãe Na realidade Tá cuidando do meu site Site de venda de roupas, né Ele que vai no correio Ele que faz tudo Então ele não tem Uma alimentação tão regrada Quanto a minha, óbvio Ele é uma pessoa normal O objetivo dele É conseguir pagar a faculdade Ele tá cursando Educação física E tudo isso tá vindo Do sitezinho, né Então praticamente Eu nem vejo o lucro lá Ele consegue pagar a faculdade dele A minha mãe Usava o dinheiro Nem sei pra quê Ficava tudo pra ela Então o lucro das roupas Ficava tudo pra ela Pra pagar ele, né Tem meu irmão também Adotado Que não mora comigo Já tem um tempo Mas minha mãe Queria ele desde sempre Minha mãe dá uma puta ajuda Pra todo mundo da família, velho Então, mãe, vende as roupas aí Vai no correio E tem meu site, né www.oguro.com.br Inclusive Já vamos fazer um merchan aí As coqueteleiras Tá de real, velho Até dia 1 de setembro, né Meus patrocinadores aí Me ajudaram nessa parada aí Cada coqueteleira Eles vão me dar ajuda de custo Pra pagar elas Pra vocês terem Uma coqueteleira nossa Até sua casa Então aproveita Faz até dia 1 de setembro aí www.oguro.com.br Partiu comer Que tô com fome Aí minha geladeira Como tá Minha saladinha Eu deixo agora aqui, ó Eu compro ela Já lavada, né Já esterilizada, né Parada toda E já compro Cenoura Couve Repolho Eu gosto de repolho também Tem meus ovos, né Minhas coquinhas Zero que eu compro Por isso que eu tava até pensando Comprar outra geladeira Porque não tem espaço Pra deixar uma água gelada E as faras de ovo Também consome muito espaço, né Então eu vou Vou dar um jeito aí Mas Comeu uma saladinha de couve Muito bom E logo menos Comeu Uma carninha moída Shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Eu shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata Na balada